De os três mal amados, as falas do personagem Joaquim. O amor comeu meu nome, minha identidade e meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia e meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevi meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. O amor comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso. Pente, navalha, escovas, tesoura de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios. Meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro. O aquecedor de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, estavam cheios de lágrimas. O amor voltou para comer os papéis onde, refletidamente, eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelos caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que arriscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu meu estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras. Comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso. O amor comeu até os dias ainda não anunciado nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio. Os anos que as linhas de minha mão me asseguram. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.